A Física Quântica e a Neurociência comprovam A soma da gratidão nos três níveis de vibração gera a atmosfera energética ao redor de nós Essa atmosfera energética, ó, essa atmosfera aqui que está ao nosso redor Então esse primeiro coraçãozinho da cabeça é a energia da nossa intenção A energia aqui da nossa cabecinha, o coraçãozinho, é a energia do ser Quando você está lá falando eu sou gratidão, eu sou sucesso, eu sou perdão Essa é a tua consciência, é o teu pensamento, ok? Quando você vai para o coração, você está no teu eu sou, é o teu ser Eu sou amor, eu sou prosperidade E aí você se conecta realmente com o ser E a gratidão, o coraçãozinho ali que representa o corpo é a energia física A energia física é a energia da tua ação A intenção é o teu ser Então qual é o teu eu sou? Quando você vai para o coração, é o ter Por que que o coração é o ter? Na verdade eles são os três Mas quando você começa, olha só que interessante Quando você começa a agradecer por aquilo que você tem Você tem um sentimento, um sentimento de meu Deus, eu tenho tudo isso Meu Deus, eu sou grato sim pela minha cama, pelo meu sofá Então o ter, a gente torce o ter para o coração Que é um paradoxo, né? Porque na verdade os três são tudo E a energia da nossa ação é o corpo Então é quando é o fazer Então o fazer é lá, é a terceira fase, né? Então quando chega no fazer Você está imaginando o que você está fazendo É uma ação O que você está fazendo para tornar o teu sonho realidade Então aqui está a energia do ser A energia do ter E a energia do fazer E aqui eu quero com que você faça esse exercício ali Olha só Para compreender melhor o que eu estou te ensinando Imagina nesse momento Com que exista uma bolha Existe ali, olha a bolha ao redor Vê essa imagem Então tem uma Imagine e visualize essa bolha de energia ao teu redor E ao teu redor Existe o ser Que é quando você agradece Pelo aquilo que você é A energia do ser A gratidão por aquilo que você é A energia do ter Que é a gratidão por aquilo que você tem E a energia do fazer Que é a gratidão por aquilo que você está fazendo Para tornar os teus sonhos realidade A gratidão por aquilo que você tem